Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Naka e eu faço parte do canal Horror das Minas. Eu também faço parte do Caçadores de Crimes, aqui os parceiros desse canal, e eu vim aqui convidá-los a conhecer um pouco do meu trabalho. Toda quarta e toda sexta-feira a gente traz vídeos de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios, assombrações, tudo que envolve horror. Então assiste esse vídeo até o final, e depois se você quiser vai lá conhecer a gente, se inscreve e acompanha a gente também. É isso, muito obrigada pelo espaço, valeu e tchau, tchau. Um a cada dez estudantes é vítima de bullying frequente na escola. O bullying influencia diretamente a depressão, e a depressão influencia diretamente ao suicídio. E no pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio, que é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E o caso de hoje é um exemplo disso. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Marchezo, e esse é o quadro O Último Ato, onde eu trago casos de suicídio, e falo sobre os motivos pelo qual as pessoas tomaram os seus últimos atos. Hoje eu vou falar sobre um caso muito polêmico, que aconteceu em 2018 no Pará, que é o caso de Elie Santos, vítima de gordofobia, e infelizmente tirou a própria vida por não aguentar mais. Mas quem era a Dielie Santos? Dielie Santos era uma adolescente de 17 anos, que morava em Icoaraci, é um distrito de Belém com aproximadamente 400 mil habitantes. A Dielie, quando pequena, estudava no Colégio Particular Ensino Icoarasiense, mais conhecida como Sei, e na época dos fatos fazia o ensino médio no Colégio Público Avertano Rocha. Segundo seus amigos, era uma menina muito inteligente, legal e divertida. Ela era linda, muito querida e tinha um futuro brilhante pela frente. Porém, a Dielie era vítima de gordofobia e racismo, e na época estava com depressão. Uma tia da garota contou que ela era constantemente ofendida por conta do seu peso. Era muito comum ouvir deboches e gargalhadas quando ela passava, além de ser chamada de lixo, porca e imunda. Além disso, ela também sofria bullying por parte dos seus colegas nas redes sociais, ou seja, cyberbullying. E isso começou a fazer com que a Dielie tentasse desesperadamente emagrecer. Ela parava de comer, fazia várias dietas, isso tudo para entrar nos padrões e fazer com que as pessoas parassem de fazer piadas sobre a sua aparência. Mas as piadas nunca paravam e eram coisas extremamente pesadas e desnecessárias. Eram xingamentos pesados para qualquer um. Imagina para um adolescente que está tentando constantemente ser aprovado e aceito na sociedade. E isso começou a deixar a Dielie muito para baixo e fez a sua depressão piorar muito, a ponto da garota não aguentar mais. Então, no dia 16 de maio de 2018, a Dielie chegou em casa em silêncio e foi direto para o banheiro. E lá, ela deu fim à própria vida por meios que eu não irei dizer aqui no vídeo. O Samu chegou a ser acionado, mas quando eles chegaram, ela já estava sem vida. Na escola, os alunos e funcionários disseram que a Dielie estava calada e parecia um fantasma perambulando pelos corredores. E no caso, o silêncio pode ser um dos maiores sinais de alerta para alguém que sofre de uma doença também silenciosa. E que no caso da Dielie se intensificou por causa do bullying. Mas a morte da garota não foi o fim para as ofensas. Ela recebia comentários horríveis enquanto estava viva e não foi respeitada nem depois da sua partida. Na verdade, o pior ainda estava por vir, pois os posts dela na internet foram inundados de comentários gordofóbicos zombando de quem ela foi e da sua morte. As pessoas esqueceram totalmente a dignidade e os sentimentos da família dela. Várias pessoas foram na página em memória do Facebook da Dielie e continuaram com os insultos e piadas. Outros foram lá para criticá-la por ela não ter aguentado a pressão e também disseram que ela era fraca. Eu vou deixar alguns comentários passando na tela que foram feitos após a sua morte. Nesse aqui, um jovem fala Agora ela finalmente conseguirá emagrecer. Parabéns, venceu na vida. E outras pessoas ainda respondem um comentário dizendo que se fizer adubo, dá para sustentar o Paraná e o Mato Grosso por cinco anos. Outro homem ainda comenta Devem ter levado ela até o cemitério de Guindaste. Essa aí aliviou o peso da terra. Acho que ela se notou com cabos de aço. Fui baixar uma foto dela para fazer uma homenagem e não consegui porque consumiu minha franquia de 20 gigas. Outro ainda fez uma montagem em uma foto dela dizendo que ela havia entrado em extinção. E esses são apenas alguns comentários de milhares. Isso tudo em publicações dizendo que ela havia tirado a sua própria vida por causa do bullying. E nessas publicações, um parente da J.L. passava rebatendo todos os comentários mas eles continuavam sendo encorajados por outras pessoas. Infelizmente, a J.L. nos deixou por não aguentar mais esses comentários mas a morte dela não pode ser em vão. Um estudo da ONU mostra que metade das crianças e jovens no mundo já sofreu algum tipo de bullying. Entre as razões mais citadas por cem mil jovens estavam aparência física, orientação sexual, gênero e etnia. E por causa disso, os casos de depressão aumentaram muito tornando-se necessário debater sobre esse assunto. Muitas pessoas não denunciam esse tipo de crime muitas vezes por não acreditarem na justiça e outras até por medo mas é muito importante denunciar. E se você conhece alguma pessoa que passa por isso ofereça ajuda e simpatize. Bom gente, esse foi o caso de hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curte, comenta e compartilha pra me ajudar na divulgação do caso não esquece de me seguir lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela até o próximo vídeo beijos e aí Amém.